Estamos aqui com o deputado Edilson Moura, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará. Deputado Edilson Moura, o senhor esteve agora na Nova Pichuna, acompanhando pela Assembleia Legislativa o caso do assassinato dos dois líderes castanheiros do Pará. Professor, como é que está o crime e como é que está as apurações? Rápido aqui para a gente entender um pouco. As apurações estão sendo feitas tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal. A presidente Dilma disponibilizou, o delegado que está responsável é o delegado de redenção da Polícia Federal e também pela Polícia Civil é o delegado Humberto de Marabá mesmo. Eu acho que como a inteligência está sendo utilizada, provavelmente, pelo menos é essa a expectativa que por um tempo o crime seja solucionado. Agora o clima está difícil. Há uma revolta generalizada em função de ser comum. Esse crime tem ocorrido no Brasil constantemente, particularmente no estado do Pará e mais ainda nesta região suíça do país. Esse crime o senhor acha que vai ficar imposto só para terminar? Olha, eu espero que não. Eu espero que não. Pelo menos a Polícia Federal está no caso, o Ministério Público Federal está no caso, o ouvidor agrário nacional, Gersin, reuniu, foi feita reunião com o INCRA, com o IPAMA, com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com todos os órgãos que podem ajudar a elucidar o caso. Obrigado, deputado. Obrigado.